O Jamison perguntou, qual o melhor ukulele para iniciantes? Para mim, Jamison, é o que te dá o melhor resultado. Se você toca, o som sai direitinho, você faz um acorde, escuta tudo direitinho. É isso que importa, se você toca um acorde aqui, ele já sai ruim, aqui ele sai péssimo, aqui ele sai pior, entendeu? Olha só, o som tem que sair bonito. E tem ukulele de entrada, de marcas boas, que fazem isso. E é por isso que eu recomendo a Ohana, tá, gente? Porque mesmo os ukuleles de entrada são excelentes. Então a marca que eu recomendo, o Jamison, para iniciantes ou para profissionais, é a Ohana ukuleles. Deja, a Ohana ukulele de entrada são excelentes. E aí Obrigado.